Olá, aqui no Otaku PT nós gostamos de falar sobre tecnologia e a Oppo sabe isso mesmo. Eles enviaram aqui para o Otaku PT duas das suas mais recentes propostas. Eu tenho aqui para vos mostrar o Oppo Reno 8 e aqui o Oppo Reno 8 Pro. Dois smartphones pertencem à mesma família, mas têm aqui especificações diferentes que vos podem levar a optar por um em vez do outro. Vocês leiam a nossa análise no Otaku PT, está muito mais detalhada e aqui este vídeo serve essencialmente para compararmos um dispositivo do outro. Se vocês estiverem em dúvida, saberem as especificações de cada um destes smartphones e como sempre, baixem nos comentários, digam o que é que acham de cada um destes smartphones. Se estão interessados em comparar, se tiverem alguma dúvida, também coloquem que eu vou tentar responder às vossas dúvidas nos comentários. Não se esqueçam também de nos ajudar a subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga, tecnologia e vocês já sabem como é que isto vai funcionar. Eu vou aproximar a câmera e vamos ver em detalhe cada um destes smartphones. Aqui estão eles então. Temos aqui à minha esquerda o Reno 8 e à minha direita o Reno 8 Pro. Dois smartphones, duas das mais recentes propostas do Oppo. Nós temos aqui o Pro que tem um PVP de aproximadamente 849€ enquanto que aqui o normal, o Reno 8 5G, custa aproximadamente 599€, 600€. Temos aqui uma diferença ainda considerável entre um modelo e outro. Vamos ver se definitivamente valerá a pena ou não o acréscimo de preço ou nem por isso. E características é que diferem do smartphone para o outro. Como vocês podem ver, fisicamente são muito semelhantes. Curiosamente eu prefiro muito mais este acabamento da edição normal do que o do Pro. Temos aqui este piano glossy, este glossy black, que reflete muito. E é um ótimo pesado. Como vocês podem ver aqui, eu antes do vídeo limpei-o, mas só de manusear para colocar aqui. Já está cheio de impressões digitais. Um grande imã de impressões digitais. Não sou grande fã, sou sim grande fã deste acabamento que vocês veem aqui no Reno 8. Esta textura aqui que reflete um preto, mas que está aqui uma reflexão meio azulada, muito fixe. Definitivamente o Reno 8 era um smartphone que eu usava sem capa. E este aqui é uma capa garantida pela certa, porque é muito, muito pouco prático um smartphone assim. São dois smartphones muito, muito leves, em termos de tamanho muito semelhantes. A única diferença é que o Pro é ligeiramente mais alto, mas uma coisa que vocês nem se apercebem. Ocupam exatamente o mesmo espaço no vosso bolso. E lá está. São smartphones muito, 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 muito leves. Quanto ao design, e se calhar pego aqui neste, mas virado para cima por causa do reflexo. Quanto ao design, nós temos o típico. Temos botão do power lá de direito do smartphone, volume do esquerdo. E depois temos aqui o ecrã. O ecrã que acaba por ser diferente de um modelo para o outro, como vocês vão ver. O que é que nós temos aqui? O Reno 8 tem, embora a resolução seja muito semelhante, o Reno 8, o ecrã, acaba por não ir mesmo mesmo até ao fim. Aqui do corpo do smartphone. Enquanto que aqui no Reno 8 Pro, o ecrã aproveita quase toda a totalidade do smartphone. Acho que acaba por ser mais imersiva esta experiência. Temos o smartphone a ocupar toda a área. Para vocês terem aqui uma percepção, em termos de rácio, ecrã, corpo do smartphone, o Pro é excelente, tem um rácio de 90.3%, enquanto que aqui o normal já desce para uns 83%. Pelo ecrã, ter aqui uns lados mais pronunciados, e aqui em baixo não ocupar todo o ecrã. Temos também aqui algo diferente em cima. Embora a câmera de selfie 32 megapixels seja a mesma, no Pro optam por colocar no centro, no normal optam por colocar ali na esquerda. É uma questão de preferência, eu não sei, deixem-nos comentar o que é que vocês gostam mais. Selfie no centro, selfie ali no topo esquerdo. Eu estou um bocado dividido, já me habituei a outros smartphones em ter sempre ali o selfie no centro. Mas também não é uma má opção colocá-lo ali no canto superior esquerdo. Acho que vai mais para o gosto de cada um. Quanto à resolução, o que é que nós temos? Aqui o 8, a edição normal, temos 1080x2400. E aqui o Pro temos 1080x2412. É mesmo, mesmo ligeira. Acaba por ter a edição normal um bocadinho mais de definição, mas uma coisa minúscula do que o Pro, porque o Pro tem um ecrã maior, tem pixels espalhados por uma superfície maior. Mas nada de especial. O ecrã é protegido pelo Corning Gorilla Glass. Nada de especial. Temos aqui uma grande diferença. Para começar aqui já com as diferenças. Enquanto que o ecrã aqui da edição normal vai aos 90 Hz, a edição aqui do Pro vai aos 120 Hz. Significando que vocês vão ter uma experiência muito mais fluida. Não só nos jogos, mas também a mexer no smartphone, a ler texto no browser e por aí fora. Muito, muito fixe. Leitor de impressões digitais, não tive qualquer tipo de problema. Uma coisa que achei estranho aqui nos smartphones é que na caixa, vocês veem, veem na caixa, tanto um como do outro, um adaptador USB-C para USB 3.0, USB on the go. E não vem um adaptador, que eu preferia muito mais que viesse, um adaptador USB-C para um jack de 3.5, se vocês quisessem utilizar uns auscultadores. Uma forma de ouvir mais analógica, em vez de utilizarem uns auscultadores Bluetooth, por aí fora. Achei um bocado estranho de terem feito aquela inclusão, mas ok, ao menos incluíram alguma coisa. Há pessoal que já nem sequer os carregadores colocam nas caixas, não é o caso aqui do Oppo. Mas achei estranho essa inclusão. Outra coisa, consumir multimédia nestes smartphones, aí a minha escolha vai definitivamente para o Pro. Porquê? Porque temos som estéreo no Pro e não na edição normal. Na edição normal do Reno 8, vocês têm aqui, se calhar aqui vocês não vão ver, vou tentar focar, ver se isto corre bem ou corre mal. Vocês estão a ver aqui uma coluna, um alto-falante, têm aqui a slot para o cartão, mas não têm memória expansiva, por isso vocês estão limitados ao que está no smartphone. São 256 GB, por isso não têm qualquer tipo de problema nesse aspecto. Mas aqui o Pro tem um alto-falante aqui em baixo, mas também tem um alto-falante aqui em cima. O que acaba por permitir, são um estéreo, um som mais alto, um melhor som, por isso definitivamente, se vocês planeiam consumir muita Netflix, ver anime, jogar e por aí fora, definitivamente o Pro é uma opção muito mais adequada para vocês do que propriamente aqui a edição normal. E outra coisa que vos vai fazer também escolher o Pro, tem a ver com o hardware, com o processador, com o chipset. O CPU e o GPU aqui do Pro é muito mais capaz do que este. Mas mesmo, mesmo, muito mais capaz, nota-se diferença nos carregamentos, na velocidade, nos frames. Vocês vão notar 8 GB de RAM nos dois, nestes dois modelos que eu tenho, sendo que existe também uma versão do Reno 8 Pro que tem 12 GB de RAM. Estes 8 GB, que vocês têm 8 GB, mas pode ser expansível com mais 5 GB, através da tecnologia deles, de aumento da memória, por isso também têm sempre aí essa opção. Vou só lançar aqui um joguíto para vocês verem, antes de lançar as câmeras e vermos, compararmos como é que a nível fotográfico estes se comparam. Ok, damos aqui algum gameplay. E como vocês podem ver, sempre tudo muito fluido, sem qualquer tipo de problema. Não sei se vocês já não jogaram Diablo Immortal ou nem por isso. Mas como vocês podem ver, não há aqui qualquer tipo de problema de desempenho, muito, muito fixe. Por isso vai sair aqui o Pro, aquele smartphone que vocês vão poder basicamente atrar-lhe, qualquer tipo de jogo, sem terem que se preocupar muito se o jogo vai correr ou nem por isso. Sem qualquer tipo de problema. O que é que temos aqui? Aqui quanto ao seu desempenho fotográfico. Óticamente, temos basicamente as mesmas objetivas, mas temos uma diferença. Aqui no Reno 8 Pro, temos a inclusão do processador de imagem Mari Silicon X, que já vimos também nos Find X e que consegue o melhor desempenho quando temos cenas que são pouco iluminadas, com pouca luz. De resto, o que é que nós temos? Vamos ter uma câmera principal de 50 megapixels com uma abertura de 1.8 da Sony. Depois temos uma câmera ultra-wide de 8 megapixels com uma abertura de 2.2. E para o pessoal que é mais nerd nestas questões, temos também uma câmera macro de 2 megapixels com uma abertura de 2.4. Óticamente, não é o melhor telemóvel do mundo para tirar smartphones, por isso temos o pessoal do Find X e por aí fora. É muito capaz, sendo que o Reno 8 Pro consegue elevar um bocadito mais a fasquia. Uma coisa que eu vos queria lembrar é, vocês têm aqui este botão aqui em cima, que é da inteligência artificial, como vem estar ativado, para o smartphone tirar proveito, então, deste processador de imagem, o Mari Silicon X, e otimizar, então, da melhor maneira a cena, para vocês tirarem aqui uma fotografia. E por aí fora, em termos de desempenho, até de vídeo, não esperem muito, vocês vão poder gravar a 4K, até 30 frames por segundo, não há cá opção de 8K, não há opção de 4K a 60 frames por segundo. A própria câmara frontal é conservadora, 1080p, a 30 frames por segundo. É, definitivamente, aquele telemóvel que consegue tirar umas boas fotos, mas temos no mercado dispositivos capazes de tirar mais, porque lá está, é um preço mais premium, certamente. Por isso, em termos de fotografia, preço, qualidade, preço, vocês, se calhar, tendem-se mais para o próprio, muito por causa do seu desempenho, da parte do processador, temos aqui, já o software a fazer alguma diferença, não só as objetivas, mas também o tratamento de imagem a começar a fazer a diferença, ou a oposta a perceber isso, e está a começar a desenvolver, então, a sua inteligência artificial e, por aí fora, para tirar partido dessa tecnologia e melhorar, então, a qualidade das suas imagens, mesmo tendo ópticas que têm séries dentro da própria Opel, que conseguem tirar fotos melhor. Quanto à bateria, nada de especial, 4.500 mAh, isto dá-vos sensivelmente para um tempo de carregamento de 30 minutos, para carregar na totalidade, tanto um smartphone como o outro, temos um carregamento rápido de 80 watts, vocês de 0 a 100, é meia horita para carregar, o smartphone sem qualquer tipo de problema, e a bateria dá-vos para muito tempo, sendo que eu achei que aqui dava um bocadinho de mais, mas lá está, vai depender muito dos hertz, da taxa de refresh do ecrã, se vocês colocarem a 120 hertz para terem aquela experiência super fluida, perante os 90 hertz daqui, aqui garanto-vos que o Pro, o Reno8 Pro vai descarregar a bateria muito mais depressa do que este smartphone, por isso, também depende sempre muito da utilização que vocês querem fazer, mas gostei, gostei muito do design, um design mais angular, um design mais industrial, aquele smartphone budget, mas que se sente muito premium, ok, vocês já estão a ver que está aqui uma tempestade de impressões digitais, gostei muito deste acabamento, e é aquele smartphone que impressiona, é aquele smartphone, mesmo com a versão normal, o Reno8, vocês vão muito bem servidos, em termos de utilização e por aí fora, não acho que seja uma má opção, lá está, eu como criador de conteúdos, e consumo muito conteúdo no smartphone, iria sem dúvida nenhuma para o Pro, em termos de fotografia, o Pro consegue ter algum avanço, mas lá está, se vocês estiverem numa boa condição de luminosidade, para tirar uma fotografia, acho que acaba por se equiparar ali, nada de especial, gostei muito do ecrã, a tecnologia de cores também está muito, muito bem conseguida, pessoal, como sempre, digam o que é que acharam embaixo nos comentários, e não se esqueçam de subscrever este nosso canal do YouTube, nós falamos com vocês sobre anime, mangá, tecnologia, um forte abraço, e até à próxima!